Boa noite a todos vocês, bem-vindos às audições, às cegas do The Voice Brasil. Hoje é o nosso quarto programa, num total de seis dessa primeira fase. A partir de hoje começa a apertar. Boa noite, Lulu Santo. Boa noite, Thiago. Inves de Sangalo. Boa noite, Thiago. Michel Teló, boa noite. Boa noite. Boa noite, Brau. Boa noite, boa quinta-feira pra todos nós. Boas escolhas pra vocês, vamos conhecer a primeira voz dessa noite, vamos lá. Edifício Mercúrio, boa tarde. Meu nome é Filipe Uziário, tenho 22 anos, sou de São Gonçalo, RJ. Atualmente eu trabalho como porteiro. Quando eu chegava na base do terceiro, quarto andar, você escutava aquela música na portaria, você achava que tinha um rádio, aí quando você chegava lá, dava de cara com PP, cantarolando. Quando ele tinha 11 anos de idade, eu comprei o primeiro violão dele. E ele ali começou a aprender sozinho. Quando eu ganhei esse violão, eu me apaixonei por instrumento, por música, por melodia. Um dono de um bar me ouviu cantando. E quando ele me ouviu cantando, ele já chegou pra mim e falou assim, cara, toca ali no meu bar também, cara. E eu comecei a tocar lá nesse bar dele, né, comecei a cantar e a galera realmente gostou muito. A música pra minha vida tá chegando, as portas estão se abrindo. O The Voice pra mim é o que faltava pra eu ser de fato um músico. Estou apostando no The Voice porque o The Voice pra mim representa o sucesso musical. O The Voice pra mim é o que faltava pra eu ser de fato um músico. Preciso demonstrar pra ela que mereço o seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas E os lugares por onde viajei. Se ela botar fé na minha história, o The Voice vem do coração. Vou estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Um Bob, um Djavan, um Jimmy na viola, humildade de quem sabe onde quer chegar. Eu reparei a flor do seu vestido, só a guerreira de Araboa pode merecer. Ela parou, rolou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gaita, mas tenho minha gaita pra me consular. Não vi mais a gaita, mas tenho minha gaita pra me consular. Não vi mais a gaita, mas tenho minha gaita pra me consular. Não vi mais os escritores da rua. E eu me consular. Eu oThe Voice só pela noite cantei um verso daquele velho samba. Da lua Muito obrigado, gente Que prazer, cara Como você chama, meu bem? Felipe Luziário Felipe Filipão, qual a sua idade? Eu tenho 22 anos Madurão, assim, você vem de onde? Eu sou de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro Felipe, eu vou lhe contar um segredo Eu amei, não sei se você sabe Eu sou uma apaixonada por reggae Essa onda me toma Que lindo Eu amo Agora, eu estou vendo meu filho dizendo Mãe, se você não virar Mãe, vire, mãe Eu ator gostando dele, mãe Essa música é Nat Roots, que eu amo E você, tem um quê de Lulu? Que me enlouqueceu Essa voz sua Tem umas coisinhas de Lulu Tem uma meninice, né? Ai, um negócio gostoso Deixa eu te dizer, cara Você cantou super bem Obrigado Realmente encantou todo mundo É, uma energia boa A coisa principal em você Se você não tivesse uma voz legal, você não estava aí Você não estava nessa competição Muita gente chega aqui com uma voz super legal E não consegue a empatia que você conseguiu com a plateia Todo mundo sorrindo, todo mundo sorrindo pra ele Todo mundo sorrindo porque a sua interpretação é uma interpretação sorridente Você tem uma felicidade pessoal Fazendo música que transborda pra todos nós Muito obrigado, cara Você veio alegrar a nossa noite Muito obrigado, gente Muito obrigado Você é músico profissional? Não, desnovador O que é que você faz? Eu era porteiro, entende? Que espetáculo Abrindo portas e aqui a maior de todas É Muito obrigado, gente Cara, eu só quero te parabenizar Primeiramente por essa luz maravilhosa que você tem Obrigado Que você passou pra todo mundo aqui Da sua voz a gente nem precisa falar Que os mestres aqui já falaram Eu só tô um pouco chateado que Você não consegue tirar o olho da Ivete O brinco Sensacional Assim Isso me traz um pouco de tristeza nesse momento De escolha Mas você, por favor, não faça lobbies contrários Fica na sua Será, menino? Eu já tomei uns bailes aqui gostoso Você quer fazer a sua escolha agora? Eu vou falar com uma sinceridade muito grande Fala, por favor Tá sendo muito bom pra mim Tá aqui aprendendo isso com vocês, cara Isso é um prazer muito grande E é isso Tipo assim A pessoa que eu vou escolher É a Ivete Sangalo mesmo Ai, do céu Tá lindo que você vai ver Ai, tá suando Menina que bebeu o que eu falei Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar Que as portas da sua vida continuem abertas Assim como todas que você abriu Pras pessoas E esse sorriso seu que é a sua porta principal Mantenha Agora vem cá Vem cá pra aquela ali, ó Que eu ficar com moral em casa Marcelão, essa é pra você Marcelão, essa é pra você Essa é pra você Eu tô super emocionado, né? Porque eu não acreditava Pra mim, tipo assim Eu tenho muito que me preparar Eu nunca fiz teoria musical Eu nunca fiz nada Era porteiro Sempre gostei de música Mas nunca fiz aula de música Nunca tive essa oportunidade E aí Hoje, olha o que tá acontecendo Os quatro viraram Meu Deus do céu É algo muito incrível pra mim Obrigado Valeu Tô no demóis Tô no demóis Isso é o Felipe, grande figura Time da Ivete Segue a competição Deixa eu falar uma coisa Estou bem, bem, bem feliz Meu coração tá assim Meu nome é Paola Polini Eu tenho 24 anos Eu nasci em Minas Gerais, Belo Horizonte Mas moro há 6 anos no Rio de Janeiro Eu sempre cantei desde pequena Teve um dia que na feira de carro Tinha um karaokê E eu pedi pro meu pai e pra minha mãe Falei, eu quero cantar Peguei o microfone e cantei Malandragem da KCL Minha mãe ficou super emocionada E aí que eles viram que eu cantava Eu continuei cantando Mas não profissionalmente Eu sou poeta e não aprendi a amar Com 17 anos eu fiz a minha primeira composição Logo depois eu fazia vídeo Agora já me decidi Não vou mais me importar Eu fiz teatro, comecei com 13 anos E no teatro eu tinha aula de expressão vocal e ritmo Entrei no mundo dos musicais Fiz chacrinho musical, fazia uma chacrete O que eu quero, meu maior objetivo aqui no The Voice É que o que eu esteja sentindo na hora da canção ali no palco Possa chegar em quem estiver assistindo e todo mundo E eu fico, fico errada É a terceira vez que eu tento o The Voice Agora tá sendo a hora certa De aprendizado, de maturidade Eu tô muito, muito, muito emocionada de estar aqui Nos dias de hoje é bom que se proteja Ofereça, ofereça face pra quem quer que seja Nos dias de hoje, esteja tranquilo Haja o que houver Haja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos bares Esqueça os amigos Não pare nas praças Não corra perigo Não fale do medo Que temos da vida Não ponha o dedo Na nossa ferida No dia de hoje Não lhes dê motivo Porque na verdade Eu te quero vivo Tenha paciência Deus está contigo Deus está conosco Até o pescoço Tá tudo nas cartas Em todas as estrelas No jogo de fúzios E nas profecias Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei Cai o rei Cai e não fica nada Amor 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 Olá Comece o nome, por favor Meu nome é Paola Polini Você tem uma postura, hein? Uau, que espetáculo Obrigada E quantos anos você tem, por favor? Tenho 24 anos Você vive de música? Não, eu sou atriz E a música sempre teve presente na minha vida Depois que eu comecei a compor A minha vida foi totalmente direcionada para a música Quando foi isso, mais ou menos? Tem um ano e meio para cá Você é atriz de teatro? Sim, sim Com alguma experiência? Inclusive em musical, talvez? Musical Eu já fiz chacrinho musical Sei E comecei o teatro com 13 anos No Palácio das Artes em Belo Horizonte E depois me mudei para São Paulo E logo após Rio de Janeiro, com 18 Então você é uma pessoa que tem uma certa intimidade com o palco Sim, eu amo isso Pois é Que bom, porque isso é a primeira coisa Você não estaria aí se você não tivesse voz Se você não fosse uma cantora Se você não tivesse isso em você E você, de fato, tem Eu acho que, para mim, você telegrafou preocupação Durante o número A gente foi percebendo que, na medida que a gente não virava A sustentação da afinação das notas Já foi variando e coisa e tal E chegou no final, surpreendentemente Você, ah, não viraram Eu vou dar aqui minha última nota lisinha Você canta muito bem Mas você precisa dominar um pouco melhor o seu talento Ou seja, você tem a coisa em você Agora, realmente, te falta intimidade com qual é o teu projeto artístico Que é ser essa cantora que, há um ano e meio, você vem desenvolvendo Continua nessa vibe Obrigada, obrigada Você sabe muito bem o que quer construir o seu caminho E para quem, desde 13 anos, vive tantas transformações Vai ser fácil Linda, vai ser fácil Coragem, meu Deus Que coisa linda Sorte Muito, muito, muito obrigada Obrigada mesmo As ordens Sem palavras Para falar com a gente Perfis Arroba The Voice Brasil E hashtag The Voice Brasil Para acessar os vídeos e as novidades da temporada É só entrar no G Show Globoplay E nas redes sociais oficiais do programa Vamos ouvir a próxima voz Eu sou Marília Lopes Tenho 25 anos E sou de Barueri, São Paulo Aos 6 anos de idade Eu comecei tocando violão sozinha Foi um belta de data na música E aí transformou minha paixão, né? Família, toca, meu tio toca, mãe toca Todo mundo toca, então Todo mundo canta, toca Família inteira Tio, primo Que máximo Primas, todo mundo Você tem banda hoje? Eu trabalho atualmente com 4 shows na semana E já fiz bastante shows fora também Cidade do interior Centro de São Paulo Participei de festivais No festival de música Eu fechei o show do festival E abri o show do Globoplay Um orgulho gigantesco Como foi saber do The Voice? Foi... Nossa, eu surtei muito Eu chorava igual uma criança Eu surtei Chorei, chorei, chorei Foi a primeira vez que você se inscreveu? Eu me inscrevi outras vezes Desde 2012 E você tentou todos? Todos Acho que só um ano que eu não tentei De resto, todos eu tentei Meu nome é Marília Eu tenho 20 anos Eu me chamo Marília Lopes Tenho 24 anos Esse momento é louco pra mim Porque... Desde 2012 Quando eu me inscrevi a primeira vez Eu via como um sonho Mas eu ainda não estava madura pra esse sonho E agora eu me vejo completamente madura pra esse sonho Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha Ganha tinta e azulejo Do meu quarto, da cozinha, da sala de estar Vem um padrão cada Pertubar teu sono Como um cão sem dono Me ponho a ladrar Através travesseiro Te reviro pela vez Com a cabeça enlouquece Faço ela rodar Através travesseiro Te reviro pela vez Com a cabeça enlouquece Faço ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes ajo com candura Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E eu não mudo minha postura Virar sozinha E soltou-te tanto linha Pra depois te abandonar Te abandonar Que emoção, hein? Fala pra mim Fala tudo Quem é você? Eu sou Marília Lopes Vim de Barueri, São Paulo 25 aninhos Você trabalha com música? Trabalho com música atualmente Trabalho em média de três vezes na semana A emoção dela é tão intensa Que eu aqui do lado dela Meu coração tá disparando junto A gente tava ali Se perguntando por que a gente não tava batendo E nesse caso é melhor bater O teu talento é evidente A sua emoção também Então você tá em casa Uma típica componente do time Lulu Canta de uma forma muito peculiar Muito própria E com muita intensidade Eu senti o que ela tava cantando E quando eu me vi Eu tava naquela situação Por que é que eu não estou batendo? Aí eu tô resolvendo isso muito rápido Eu bato Meu nome é Juliano Barreto Eu tenho 32 anos E eu sou natural de Porto Alegre Desde quando você canta? Então, essa é uma história Que eu adoro contar Porque eu canto desde os quatro anos Eu canto desde 1989 Quando gravei o primeiro jingle E ganhei a primeira graninha com música Quatro anos? Quatro anos E tinha uma coisa que era maravilhosa Que eu já parecia Tá feliz com aquele lugar Assim, os botões Os microfones Que coisa incrível A criança mal fala Às vezes com quatro anos ainda Eu não tive que fazer teste vocacional Assim, foi logo de cara Eu já sabia que música Ia ser a minha vida Assim, então às vezes Eu pensei uma outra vez E ir pra outro lado Mas não, não Era música O que tinha que ser feito Você já trabalhou com alguém famoso? O que você já fez? Então, eu trabalhei com um Brown A gente gravou uma música juntos Há 15 anos atrás No estúdio dele em Salvador Você acha que ele vai lembrar? Será muito diferente? Eu emagreci 70 quilos Deus diz É porque eu fiz uma cirurgia bariátrica Ah, tá Uma mudança Então, eu não sei se ele vai reconhecer ou não Alguns amigos não reconhecem Então, eu não vou cobrar deles Se ele não reconhecer Oh, 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 oh Well, well, well Last time That we had this conversation I decided we should be friends Hey But now We're going around in circles Tell me will this stage I feel never ends Oh, wow Now you tell me that you've fallen in love And we never, ever thought that to see Hey It's time But I'm taking it easy Throwing far too much emotions at me But if you can see that I'm falling I gotta make you understand I've given you everything All that joy can break This is where And all that I want from you Is the promise you will be there I've given you everything All that joy can break This is where And all that I want from you Is the promise you will be there Oh, wow Muito, muito, muito bom Coisa linda Como é seu nome? Juliano Barreto Da onde você vem, Juliano? Eu vim de Porto Alegre Porto Alegre Quanto anos, Ju? Eu tenho 32 anos, Ivete Ju, eu vou definir a sua apresentação Que calminha poderosa Que legal Calminha poderosa O cara tá calmo, cantando muito Tirou onda Eu gostaria, sim, de compor o meu time Com você Porque é uma voz assim Que a gente espera E sonha ter Deixa eu te perguntar uma coisa Você trabalha com música Eu trabalho com música desde os 4 anos E adoro contar isso Porque eu era pequenininho Trabalhava com jingles E desde muito pequeno A música é a minha vida Você gravava jingles quando era pequeno? Mas muito, muito Que legal E a minha mãe ia pro Super fazer compra Com a grana dos tigles É isso aí É assim que se faz É verdade O que me impressionou Foi sua propriedade musical Porque você se arriscou Você fez improvisos Você mandou virulas e coisas E caiu sempre nos dois pés Ou melhor do que isso Ficou flutuando esperando o chão chegar Que legal, muito obrigado Combina muito a postura da sua voz A maneira como você tratou a sua apresentação Com a sua presença Que legal A sua maneira de falar Como você conta Com satisfação A sua história com música E esse discernimento Faz de você também Um artista maduro Muito obrigado Pela generosidade de vocês Pelas palavras Obrigada a você Cara, muito importante Olha, ele tá até ouvindo O que a gente tá dizendo É, né? Não, não tem Tá tranquilo Tá tranquilo Ele mostrou isso Desde a primeira nota Que ele deu aqui A tranquilidade E não é fácil Ficar tranquilo aqui É, cara Mas você demonstra isso E demonstra uma luz Sabe uma coisa que foi muito legal, cara? O público, sei lá Me deu uma energia muito legal Eu olhei pra eles Sentindo a vibe Sorte terá o The Voice E as pessoas que vão assistir você cantar Fique à vontade É um prazer Que lindo Por favor O que eu posso dizer pra vocês É que vocês são quatro figuras Incríveis e muito importantes Pra nossa música É um privilégio demais estar aqui Obrigada E eu Eu me enxergo Me enxergo em todos os grupos Assim, eu acho que seria lindo a experiência Mas hoje Por uma razão de um reencontro antigo De 15 anos atrás E por muito carinho que eu tenho por essa pessoa Que eu acho um gênio da música brasileira É o Carlinhos Brown Eu não acredito Eu vou gritar Eu vou gritar Rapaz É verdade? Agora conta esse encontro Então, eu produzi um disco lá no Ilha dos Sapos Um dos maiores estúdios do Brasil Lá na Bahia E aí, eu tive a oportunidade Que tu apareceu pra cantar uma música junto E tu me falou assim Cara, me ensina a música Eu disse Cara, eu vou ensinar a música pro Brown Não acredito, cara E a gente cantou junto A música foi pra um disco lindo Você não vai lembrar Faz 15 anos atrás É E eu era bem gordinho Sim, rapaz São essas surpresas Que realmente Nos torna mais felizes Agora, sabe o que eu vejo aí Além do talento O divino Que é a lei do retorno De se encontrar de novo Você chegou De se encontrar de novo E ele acorda Eu tinha uma promessa Se ele virasse pra mim Eu ia estar com ele Ai, Deus do céu E você tá certo, Jô Parabéns Que sorte ter sido escolhido Pelo Barretão Muito obrigado, Barreto Seja bem-vindo ao The Voice Brasil E aí, César E aí, Mariana Feliz? Muito feliz Feliz demais até Meu nome é César Damasceno Eu tenho 25 anos Sou da cidade de Aguapitã Interior do Paraná E atualmente eu resido em São Paulo E César, me conta Como é que você começou a cantar? A minha mãe sempre incentivou muito Eu e minha irmã a cantar A gente começou desde uns 5 anos de idade Ela sempre me acompanhou Eu também sempre acompanhei ela Logo após o falecimento dela Eu quis levar a música mais ainda Pra conseguir enfrentar todo aquele momento Profissionalmente eu comecei a cantar Com uns 15 anos de idade Em eventos, formaturas, casamentos E vivo por esse mundão afora Vivendo de música É seu sonho? Muito Meu olho deve estar brilhando agora Eu acho que chegar aqui já é a realização de um sonho E eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Você parte o meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passe eu sou um terror Tô na vida de solteiro Preparado pro cá Você parte o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você parte o meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E aí companheiro Como é que é o seu nome, cara? César Damasceno Ó, você fez uma escolha de uma música Que é uma das músicas mais tocadas Desses últimos meses aí No nosso país E é um desafio muito grande Cantar uma música popular Você tem uma voz sensacional Você tem um timbre bonito Eu acho que daí A gente de costas aqui A gente tem que sentir algo diferente também Entendeu? Além de você ter cantado afinado Você cantou afinado, né? Sim E tem um timbre bonito Mas eu acho que conforme a cadeira Não vai virando Eu acho que, né? Essa preocupação acabou te incomodando Agora, César, a gente entende Que todos os artistas que sobem nesse palco Têm um grande sonho E ele não acaba aqui A gente lhe deseja sorte E agradece por você ter vindo cantar pra gente É isso Viu? Obrigado, obrigado E eu lhe encontro por aí Porque você não partiu meu coração Você encheu ele de alegria Parabéns, companheira Obrigado Aplausos por César Valeu, galera Volta, cara Isso aí A professora pergunta na sala de aula O que você quer ser quando crescer? Cantora Todo mundo ri Porque é bonitinho uma criança falar Que quer ser cantora Mas eu queria ser de verdade mesmo Queria seguir com profissão Eu sou a Rafaela Faria Tenho 25 anos Sou de Pindamonhangava, interior de São Paulo Durante toda a minha infância Eu me apresentei bastante E a minha família era minha banda Era meu pai, meu primo Meu irmão, meu tio Aí meu pai compôs uma música Pra eu cantar na igreja Desde esse dia Já queria ser cantora Hoje eu sou vocalista de uma banda A gente tá sempre viajando por aí E lutando Porque não é fácil E o The Voice Brasil? Eu tô curtindo cada momento Cada segundinho, assim Tá aqui com você Faz parte do meu sonho De realizar de tá aqui Então é tudo muito emocionante Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ouve Sinta a minha hora Precisa ir fora Mas ela me impede De um jeito louco Fica um pouco Sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei envolvida Era inevitável Eu não me envolver Ela é inacreditável Você tinha que ver Se liga Essas pretinhas Dona e periquitadinha Meio modeletezinha Na tentada a vencer Tem a simplicidade Que é difícil se ver E a sagacidade Que é difícil se ver É de falar baixinho Gostar de calo carinho Quando vai tomar um vinho Pra brindar de santa Ela tem cores, curvas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ouve Não vou mentir Eu fiquei envolvida Ela quer, 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 quer Quer, 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 quer E ela quer, 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 quer Eu fiquei envolvida Oh, 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 oh Olha, não, é que a gente fica aqui, é sensacional, a gente tá de costas e curtindo e ela já sai rasgando naquele agudo absurdo Incrível E depois a música desce num gravão que ela tem também, tem uma potência vocal sensacional E aí você vai... Esse rasgadinho da voz dela Ela faz o que quer com a voz, né? E como modula bem, né? As modulações que ela faz tem uma exatidão incrível, Teló Ela faz o que quer com a voz, conta um pouquinho da sua história Eu me preparei muito pra estar aqui, queria ter feito ainda melhor, mas o nervosismo, a emoção de estar perto de vocês, gente, é incrível Vem, vem, vem pra fora Ai, eu posso dar um abraço, um beijo a todo mundo, pelo amor de Deus Tô muito nervosa, meu amor Seja bem-vindo ao nosso time, meu amor Conta um pouco da sua história Comecei a cantar com 5 anos de idade na igreja com os meus pais Quantos anos você tem? Eu tenho 25 E aí você canta profissionalmente até hoje, vive de música? Eu canto, eu tenho uma banda, meu sócio é meu noivo, a gente trabalha bastante, luta bastante Porque não é fácil ser músico autônomo no Brasil Não é Não é fácil, gente Então bora trabalhar no time do Teló Seja bem-vindo ao The Voice Brasil Seu controle foi inacreditável ali nas notas mais longas, foi muito legal Eu tava tão feliz, que eu tava assim, até despreocupada com isso Tava curtindo cada nota, cada segundo Tô muito feliz de estar com vocês Parabéns, viu? Bem-vindo às audições às cegas, Babi Obrigada Quem você trouxe com você? Minha mamacita, linda Conta um pouco da sua história pra gente, então Pequenininha eu já decorava comercial de televisão No carrinho de supermercado, ela via o produto, ela começava a cantar Sério? Sério, aí chamava a atenção Assim, todo mundo falava assim Ué, mas ela sabe ler? Eu falei assim, não, ela sabe cantar E aí a minha mãe viu que eu tinha uma facilidade com música E aí ela me colocou em aulas de canto E aí desde então eu fiquei apaixonada por música Comecei a cantar profissionalmente Há uns 4, 5 anos atrás Eu comecei uma produtora musical com o meu sócio E a gente faz muitos casamentos, eventos corporativos Me sinto realizada trabalhando com a música Como produtora e como musicista também O que você gosta de cantar? Eu amo cantar pop, house, eu gosto mais da parte dançante De poder animar a galera, do pessoal se divertir, de ver o sorriso no rosto de todo mundo Essa parte que eu quero seguir Festa Festa, é Balada Gabi, boa sorte Muito obrigada, Thiago Valeu I've been there all night I've been there all day And boy, you got me walking side to side I'm talking to you She's standing over there with your body Feeling like I wanna rock with your body And we don't gotta think about nothing I'm coming at you Cause I know you got a bad repetition Doesn't matter cause you give a temptation If you don't gotta think about nothing If you don't gotta think about nothing These friends keep talking way too much Say I should give a love Can't hear them all cause I I've been there all night I've been there all day And boy, you got me walking side to side I've been there all night I've been there all day And boy, you got me walking side to side Trying to hide it Baby, what's it gonna hurt if they don't know Making everybody think I'm so alone Just as long as you know you got me Just as long as you know you got me These friends keep talking way too much Say I should give them up Can't hear them all cause I I've been there all night I've been there all day And boy, you got me walking side to side And boy, you got me walking side to side try, you gettin' all night Hi Tia, how are you callingme a girl? How are you calling You? Babi Cereza Babi, how many months you have? He's 24 And you're from where home? Where are you from? G 왜 I find it? I feel like I'm going to be museum essa voz com esse potencial. Aí eu virei, você ficou nervosinha, perdeu algumas notinhas ali, mas, de fato, a sua voz é limpa, afinada, e que eu fui muito mais pela qualidade técnica. Mas eu acho que o que nos faz virar a cadeira imediatamente é a sensação da emoção, do gostar de estar fazendo aquilo. Você não precisa nem se mexer, mas tem uma atitude no canto que é preciso trazer. Eu acho que, como papel de técnica, eu acho que a gente pode ir encontrando isso, porque você, de fato, tem uma voz limpa, linda, e a gente vai tentar também se distanciar ao máximo de interpretações já conhecidas, que é gostoso. Que, às vezes, essa fomentação dos nossos vizinhos, amigos e família, dizer pô, tá igual fulano, que massa! Esse talvez não seja o melhor conselho a se dar a um intérprete. Quanto mais distante ele estiver da referência dele de se parecer, é o melhor caminho que ele pode tomar. Personalidade, né? Personalidade. Você é linda. Obrigada. E você tá na The Voice. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, viu? E as pernas também de meu time. Trabalhada. Oh, mulher, eu sei. Tá nervosa. Manda um beijo aí pro povo lá de Brasília, mulher. Ah, sim. Brasília, beijo. Brasília, beijo. Não, aí você vai falar Brasília, beijo, como que a gente vai fazer nas próximas músicas a seguir. Eu quero um... Brasília, beijo! Brasília, beijo! Oi, meu nome é Daiane Félix, tenho 28 anos. Sejam muito bem-vindos a Morro de São Paulo. Graças a Deus eu consegui fazer minha vida aqui nesse paraíso. Sou paulista. Há seis anos eu vim pra Morro de São Paulo pra trabalhar em uma casa noturna. Aí, no mesmo ano, eu conheci o meu marido aqui. E ele tem um restaurante aqui em Morro de São Paulo, onde eu também canto. tento ajudar ela pra ela encontrar o estilo dela. Aí, o ano passado, quando eu fiz uma viagem pela América do Sul, eu prestei atenção muito nos ritmos que estavam tocando. E peguei essas influências e trouxe pro Brasil. E o meu marido, ele brinca comigo que eu inventei um estilo musical, que é o axé-ton. Que eu misturei o axé com o reggaeton. Morro já ficou pequeno pra Dayane. Eu sei o quanto ela quer. Então, é uma realização do sono. Eu amo estar no palco. Eu só estou completa com a música. Então, não importa o que vier, qualquer obstáculo, eu vou continuar seguindo. E o que vier, qualquer obstáculo, eu vou continuar seguindo. E o que vier, qualquer obstáculo, eu vou continuar seguindo. É um corpo todo manuscrito Quero ver bailar com pelo, quero ser teu ritmo Que lhe ensinem a minha boca Como uma das favoritas Dejamos até passar os sonhos de peligro Sabrá o boca dos gritos E que orgulhe este pedido Que só sinto como se leia no Plano, Puerto Rico Até que as olhas gritem mais bendito Para que você já se quere contigo Passito a passito, suave, suavecito Tô bom, pegado, piquito a pouquinho Quando eu te mereço Eu quero malícia Mesmo assim Vou dar dez passitos à frente E perguntar como é seu nome? Meu nome é Daiane Félix Oi, Daiane Félix Você tá vindo de onde? Eu sou de Americana, interior de São Paulo Mas eu moro em Morro de São Paulo, Bahia Eita, quantos anos, Daiane? 28 28 Olha, é impressionante a sua colocação ao vocal Houve alguns momentos da música, né, Lu? Que os tons eram baixos Mas você conseguiu superar E encontrar a interpretação pra tudo Interpretações nasais Agudos, lindos Uma afinação impecável Isso fez com que meus dez passos à frente aqui Fossem todos em direção a esse botão Porque te quero Olha, teve momentos no início da música Que eu não tinha certeza se era um rapaz que tava cantando Porque me parece que a tonalidade tá muito diferente E aí eu comecei a sentir uma certa sofriguidão com os graves E falei, o que é que tá acontecendo? Quando você pulou de oitava Eu precisava saber o que é que tava acontecendo Porque era uma coisa incomum E pra nós interessa o que é incomum E o que tem a qualidade própria Você, na sua interpretação, trouxe muitos elementos Assim, tem tanto material bruto Que é o famoso diamante bruto Você merece uma lapidação Pra botar naquela incrustação certinha E virar realmente um brilhante Obrigado por você ter vindo cantar pra gente Agora faça a sua escolha, por favor Um clássico de um grande pruno Obrigada Um clássico Ai meu Deus Bom, é... Eu virei a cadeira primeiro E aí, turma, quem que ela deve escolher? Vamos embora, vamos embora Vocês estão contra mim? A gente brigou? Vamos fazer as pazes, pelo amor de Deus Bom, é... Vá pelo seu coração, viu? Vou seguir Porque eu te quero Primeiramente é uma honra imensa Estar aqui cantando pra vocês Sendo avaliada por vocês É... Meu coração tá dizendo pra escolher Essa pessoa que eu sinto que Pode me ajudar a acrescentar muito E representando a Bahia Brown Meu Deus, olha tudo que Lulu diz Você é uma joia, cara Porque você tem a coisa clássica de um crooner Que canta a música do sucesso A música do momento e tem que se virar Muito obrigado Muito obrigado Que encanto, minha gente Tô muito feliz Muito obrigado, gente Muito obrigado a todos Vamos gritar Jaiô, minha gente A Jaiô A Jaiô A Jaiô Muito obrigado, gente Bem-vinda, minha filha Comecei no pagode Meu avô pagodeiro Meus tios, tudo pagodeiro Me levavam pro pagode E acabou que foi aí que eu comecei a desenvolver Essa aptidão de cantar De querer gostar do público De querer, sabe Fazer uma coisa que eu me sentia bem E foi tudo que começou aí Na rodinha de pagode Pequenininho, gordinho Meu nome é Felipe Maurenti Eu tenho 26 anos Sou aqui São Gonçalo Rio de Janeiro Quem você trouxe com você? Minha esposa, Marcele Como é que vocês se conheceram? Na música Na música, né? Eu fui no lugar que ele tava tocando Aí começou a me dar mole Aí, galera Mentira Moleque Mentira Olhou Hoje Olhei hoje E aí vocês começaram a conversar Depois desse primeiro show mesmo? Sim Foi A gente começou um contato pela internet Rede social, né? E estamos aí até hoje Ela me acompanha Ela que às vezes me ajuda Às vezes é meu holding Me ajuda a carregar os estrelas É É, pô Hoje em dia Eu costumo fazer Uma onda mais pop, né? Mas eu desfilo em todas as praias Comigo Eu gosto de tudo Eu gosto de cantar E o The Voice Brasil? O The Voice Brasil pra mim é um sonho, cara Eu vou dar o meu melhor Vou fazer o meu som Se Deus quiser As cadeiras vão virar Ela é um filme de ação Com vários finais Política aplicada E conversas banais Se ela tiver muito afim Seja mais eficaz Nunca vai deixar claro Então entenda sinais É um paraíso Seus curvas são cartões postais Não tem juízo Você já teve, a gente não tem mais Ela é o barco mais bolado Que apertou no seu caço As outras falam, falam Ela chega e faz É Ela chega e faz Vem Ela não cansa, não cansa Cansa jamais Ela dança, dança, dança Dança demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De 20 anos atrás No cast, com minutos No seu banco de trás Só quer um desresgado E uns 40 reais Ela é uma letra do catano Com flor do racionagem Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje, hoje, hoje Ela só quer paz Não tem mais E aí, cara, como é que o seu nome Meu nome é Felipe Maurenti. De onde você vem? Sou de São Gonçalo, Terra Boa. Felipe, primeiro bem-vindo. Obrigado pela sua apresentação. A gente estava aqui... Os olhares eu acho que dizem muito. A gente está conectadão, velho. Graças a Deus. Nós estamos... Pô, vocês são muito bonitos, cara. Ativar. Mas isso a gente sabe. Nós estamos no mesmo track aqui. E tem uma coisa, assim, que eu acho que por uma questão de responsabilidade, a gente não pode deixar passar uma voz como a sua. Mas eu acho que tem momentos onde você se perde em pequenas afinações. O que não tira em nada o seu talento como cantor, como intérprete. Eu acho que um pouco o fato de começar o arranjo, foi espetacular começar sem harmonia. Eram umas notas de guitarra. Foi difícil para ele encaixar a afinação do início. A primeira nota, especificamente. A primeira teclada... O primeiro pad que entrou, um piano, alguma coisa, ele encontrou o centro da afinação dele e aí ele deslanchou. Você é um cara que gosta de voz de cabeça, volta para a voz do peito. Esse caminho tem que ser um caminho... Exibiu muita coisa, muito potencial, muita coisa boa. E tem que ser muito seguro para você, para que você bote para fora esse seu potencial. É um potencial vocal inacreditável. Você tem um timbre muito bonito. Obrigado. Cara, ele começou no falsete... E sabe, sabe cantar, sabe cantar. Sabe o que faz e é legal que você vem acreditando no que você gosta, no que você quer para a sua vida. E, pô, se a gente... É... Teló, calma, Teló. Teló está usando as táticas de bicampeão. Estamos aqui os três de frente para você. E você agora, por favor, faça a sua escolha. Nossa, que difícil. Já continua cantando o que você acabou de falar, velho. Nossa. E já... Vamos embora para o time do Teló. E vem embora, vamos trabalhar. Eu sou super fã de todos vocês quatro. Eu tenho um carinho muito grande por todos vocês que fizeram parte da minha formação musical. Mas eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que um cara virava para mim. Só ele, mas viraram três. É um cara, nada pessoal, velho. Eu pensei que no sonho eu estava vestida de alguma coisa. Foi limada do sonho dele. Mas eu sonhava que um cara era tricampeão do The Voice. Meu nome é Juliana Cortes. Eu tenho 33 anos e sou de Curitiba. Sempre fui uma criança muito tímida e com algumas dificuldades de fala. Então a minha mãe me botou num coralzinho perto de casa. E aí isso foi se tornando cada vez mais sério. De coral infantil para coral juvenil, para coral adulto. Para me tornar uma regente de corais. A música foi um processo bem natural na minha vida. Timidez morreu? Não. Está controlada? Está controlada. Já fiz vocal de banda de forró, já cantei samba, já fiz ópera. Eu passei por algumas linguagens diferentes para poder chegar num lugar que eu consiga ressignificar a música para mim. Eu faço MPB, Música Popular Brasileira, mas tenho umas nuances das canções do sul e dos seus lugares de fronteira com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então esse é o meu lugar onde eu habito. Música para mim é expressão, é liberdade, é refúgio, é um poder. Conta de areia, ponto final da Bahia Minas, estrada natural que ligava Minas ao Porto ao Mar. Música para mim é um poder. Música para mim é um poder. Música para mim é um poder. Minas estrada natural. Eita, eita. Como é que é o seu nome? Eu sou Juliana Cortes. Você tem quantos anos? 33. Juliana, olha, eu senti que você tem uma voz muito doce, muito bonita Mas usou muito a impostação como uma técnica de solução para o que você quer Acho que isso gerou um pouco de dúvida aqui na gente A gente se olhando dessa maneira Mas isso não tem nenhum significado de que você é vitoriosa E que você está num bom lugar, que é o The Voice Brasil A gente agradece muito por você ter vindo aqui E pedindo os aplausos por isso Muito bonito e a plateia swingou com você Swingou, tá vendo? Me sinto muito feliz e muito honrada de cantar e cantar o Milton, enfim Estou super, me diverti bastante E eu estou muito feliz, muito mesmo Obrigado, Ju A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco tem mais audições a cegas aqui no The Voice Brasil A gente volta já Estamos de volta com o The Voice Brasil Essa é a fase das audições a cegas Nossos técnicos sempre se apresentam para vocês Quem canta hoje? Ivete Zagallo Vai cantar sempre Red daqui a pouquinho A competição continua, vamos lá Falar sobre estilo musical para mim é sempre complicado Novinha, gostava muito de rock and roll Ouço muito jazz, blues Quando eu estou compondo, acho que 9 MPB Acho que é uma resultante de tudo isso Sai isso aqui Eu sou a Raiza, tenho 24 anos e sou carioca Eu canto desde sempre Descobri que queria fazer isso da vida aos 17, 18 anos Acho que foi quando eu comecei a cantar em bares, enfim Quando eu comecei a escrever minhas próprias músicas Eu percebi que eu nunca ia parar de fazer isso na vida Você fez parte de uma banda que eu gosto muito Que é a banda Blitz Sim Fiquei aí quase um ano com eles Experiência maravilhosa Pessoas incríveis, músicos fantásticos E você cantava Eu era uma das backings Gravei o último disco E foi maravilhoso E agora, depois do The Voice O que você acha que vai acontecer? Eu espero que aconteça tudo Eu espero que aconteça tudo Eu amo você Eu amo você Mas eu tenho que ser true Minhas mãos got me on my knees I'm begging please Stop playing, yeah Eu não sei o que isso é Mas você me deu Just como eu sabia que você fosse Eu não sei o que você faz But you're doing well Why won't you release me? You got me begging you for mercy Why won't you release me? I say you better release me I'm begging you for mercy Just why won't you release me? I say I'm begging you for mercy You got me begging you for mercy You got me begging you for mercy You got me begging you for mercy Raiza Raiza, você vem de onde? Eu sou carioca Raiza Raiza, você é a Raiza A Raiza E Raiza também, viu? Você é a Raiza Raiza, você está de parabéns Muito prazer Muito obrigada Que timbre Que voz Que apresentação Que tudo Você é uma artista completíssima, cara Muito obrigada Parabéns pela escolha da música Tenho certeza que com essa voz Com esse talento Você vai arrebentar Muito obrigada Você não tem noção de como está o peito aqui E de coração Eu espero que em algum momento Dentro desse peito que você falou Desse coração Você olhe para essa humilde pessoa Que está aqui E acredite nesse cara Essa humilde residência Humilde residência E vamos embora lá para o time do Teló Tá certo? Linda você Eu estava aqui curtindo Eu fiquei no final Derrubei o copo Porque eu fiquei com medo De ter aquele negócio Da música acabar A gente não virar É, ué Me deu um desespero Eu digo Valei, meu Já é o final do arranjo Pá Foi copo Foi água Foi tudo Realmente muito No início da música Eu achei um pouco tímida Mas é bem natural É nervoso demais Eu sei, minha irmã Essa timidez assim Da emissão vocal Da coisa toda Deve ser essa pressão Boa Mas você cantou lindamente Muito obrigada A sua figura Me lembra uma pessoa Que eu amo demais Que é Marina Lima Que é uma amiga querida E também uma intérprete Um beijo para Marina Um beijo para Marina Mas eu quero saber mais de você Você por acaso Trabalha com música? Trabalho com música Já toco na noite Faço o sou MPB Desde os meus 18 anos Tenho 24 Quantos anos você tem Pinto 24? Sou compositora e Madura, né? Para 24 É o que eu amo fazer Eu só sei fazer isso Pois bem Bem-vinda Você está no lugar certo Na hora certa Você tem à disposição Esses três padrões Da música popular brasileira À sua disposição Para você fazer uma escolha E fazer uma brilhante carreira No nosso programa Obrigado Muito obrigada a vocês Quatro Pela atenção Eu estou muito feliz De estar aqui Está bravo, hein? Fazer igual a teló Ajuda a gente Ajuda a gente Ajuda a nós Ajuda a nós A gente vem com a cabeça preparada A gente vem com uma Com uma estratégia Que aqui não existe Cai tudo por terra Graças a Deus A gente vem para cada um de vocês E essa vai ser sua vida Para o resto da vida Para sempre, né? Então eu acho que entrego Ao universo Essa escolha Eu fico com o Lulu Eu tenho febre Eu sei Muito obrigada a todos É um sono leve Que eu peguei De um mar ou de amar Não sei Mas deve ser da idade Viva Marina! Viva! E vou Nessa magia Como é chegar aqui agora? Eu assisto o The Voice Desde a primeira edição E a gente tem muito costume De dizer Eu faria isso Eu faria aquilo Quando você chega aqui É de verdade E eu acho que eu estou Desde o momento em que eu Que eu soube que eu ia participar Eu estou pensando Vai rolar, vai rolar, vai rolar E estou louca Hoje tem show da Ivete Sangalo Pra vocês Daqui a pouquinho Antes disso Olha só o que vai acontecer Na próxima quinta Aqui no The Voice Brasil Mas é claro que o sol Ah, miseria Miseria Eu vingi lá Eu achei super tocante Sua apresentação Meu primeiro The Voice Aqui eu tive a alegria De ganhar com o Renato Bianca Gente, será que eu estou com o Tonhoião? Estou pressentindo o Tonhoião Eu não posso ficar imune É o que você causou ao público Neste ano Os nossos técnicos Estão cantando músicas De outros artistas Ivete Sangalo Escolheu Simple Red Você só vai ver isso Aqui no The Voice Brasil Com vocês A nossa rainha Ivete Sangalo E a gente se vê na próxima quinta Um beijo a todos Tchau E a gente se vê na próxima Tchau E a gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau